Música Final de semana é tudo o que temos Mas só sabemos reclamar Pessoas passam o dia inteiro Uma, uma em seu lugar Mas as que sem tempo, sem medo Todas unidas Nós vamos gritar Lutar por liberdade Lutar para viver 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 Lutar por liberdade Lutar por liberdade Lutar por liberdade Nós vamos gritar Lutar por liberdade Lutar para viver Lutar por liberdade Lutar para viver Lutar por liberdade Amém.